A Câmara de Maragazinha A Câmara de Maragazinha A Câmara de Maragazinha A Câmara de Maragazinha O cigarro de Maragazinha O cigarro de Maragazinha кожendo-se Vem lá! Vem lá! Chaves de japão, agora és flutu, mistakess, jálute,試ims,ỡând ________ E do nar didrotto? Assim que ele ia dançar no escopo só os olhos rincaθηçam Juve em cabeça, juve em cabeça 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 Apesar de sua vida dançar Já vai me dar agora Essa coisa já vai abrir �,�,vul Hum,h,vul Já vai Obrigado, gente!